o salve salve galera beleza alex dex na área beleza mano como é que vocês estão então galera hoje eu vou estar fazendo aqui aquele vídeo do dex responde beleza tô aqui em casa arrumando alguns computadores tranquilo falei vou fazer aquele vídeo que já era para ter saído no canal em galera vocês estão acompanhando o canal e muito obrigado a todo mundo certo e esse aqui é aquele quadro né que vocês deixaram as perguntas naquele vídeo e hoje eu vou estar respondendo beleza então vamos lá galera esse é o dex responde 02 respondendo as perguntas vamos lá galera o a primeira pergunta aqui que eu vou estar lendo é do lucas batista salve salve lucas batista lembrando que todo mundo que deixou a pergunta pra mim naquele vídeo o link do canal vai estar aqui na descrição beleza então vamos lá é meio calor aqui galera lucas batista perguntou qual é o meu maior sonho nossa galera falar de sonhos é tão difícil cara eu tenho tantos sonhos sonhos para falar um só é muito complicado mais um sonho que eu tenho é chegar na minha velhice com saúde para poder andar de moto e gravar vídeo até engraçado né mano mas eu chegar na minha velhice com saúde para mim tá ótimo é um dos meus sonhos e ter minha mãe e minha irmã sempre ao meu lado é um dos meus sonhos também certo então vamos lá rux produções perguntou você já viajou com a ninja quantos quilômetros doeu as costas por causa da posição da moto então rux produções sim cara já viajei com a ninja é esses dias cara eu tenho a mídia dois anos cara e agora que eu tô andando mais certo maior viagem com a ninja foi em torno de 200 quilômetros certo 200 quilômetros se doeu as costas cara eu já tô bem acostumado com essa moto viu porque eu ando nela todo dia te falar que não doeu nada seria uma mentira doeu sim mas pouco pouco é eu acho que se eu viajasse os 400 quilômetros aí sim seria aí sim como daria eu acho sem parada né sem fazer nenhuma parada 400 quilômetros direto mas eu viajei 200 quilômetros dá um pouquinho de desconforto mas você não precisa ficar a posição dela mais ou menos assim você pode ficar assim é mais boa vezes quando você vai com uma mão só com segurança lógico né aí dá para dar uma relaxadinha continuar viajando e agora a próxima pergunta o link de todo mundo que deixou pergunta aqui na descrição alex barbosa alex barbosa salve salve meu amigo beleza então alex barbosa perguntou porque eu escolhi a ninja e se fosse trocar de moto qual eu escolheria e por que cala cara eu escolhi a ninja porque eu já gostava de moto carenada só que eu tinha twister certo eu tinha twister mas eu gostava de moto carenada e essa ninja surgiu uma oportunidade de eu estar fazendo a troca na twister e eu voltando apenas a diferença em dinheiro e a gente negociou e deu tudo certo cara e faz dois anos e três meses que eu tô com a ninja satisfeitíssimo galera tô olhando pra cá e pra cá porque as perguntas eu tô vendo aqui na tela do computador e a câmera tá aqui deveria ter colocado a câmera aqui mas tudo bem então alex barbosa é isso cara a a ninja escolhi porque foi uma boa oportunidade que me apareceu graças a deus e se fosse trocar de moto qual escolheria e porque é se fosse trocar de moto cara eu queria uma kawasaki zx6 oxe mano e por que porque meu sonho que essa moto zx6 ou zx10 mas de todo jeito eu queria ter a zx6 primeiro antes da zx10 seria um sonho pra mim outra moto que eu trocaria que eu acho bacana é a hornet hornet 2009 2010 eu acho uma moto nossa muito bonita cara e tem outras motos também né mas se fosse pra mim escolher zx6 da kawasaki pra mim nossa tava realizado tamo junto muito obrigado alex barbosa por deixar a pergunta o vanderson 173 perguntou a mesma coisa que o alex barbosa perguntou por que você escolheu a ninja então galera ninja foi uma oportunidade muito boa de negócio eu tinha uma twister 2008 amarela a moto estava muito conservada surgiu essa oportunidade a gente negociou deu tudo certo graças a deus aí ó meu amigo a sua pergunta aqui escape no cerrado salve salve escape no cerrado muito obrigado por deixar a pergunta viu é pra quem não sabe eu moro sozinho certo e o escape no cerrado perguntou você que lava sua própria roupa se sim qual sabão em pó que você usa escape no cerrado e meus amigos sim eu moro sozinho eu que faço almoço janta arrumo a casa lavo roupa lavo louça faço de tudo tem que fazer em casa isso pra mim é normal porque infelizmente eu perdi meu pai eu tinha nove anos de idade e desde pequeno eu e minha irmã já se vira muito bem em casa sozinha gente não passa dificuldade certo é eu lavo minha própria roupa sim escape no cerrado lava porque se não lavar é mano é difícil ninguém vai vir lavar roupa pra mim né minha mãe fala quando levar lá pra casa dela pra ela lavar mas eu fico com dó mano eu tô aqui às vezes eu fico o dia inteiro tranquilo em casa aí eu lavo entendeu inclusive eu vou mostrar aqui ó tá vendo essas roupas aqui eu lavei hoje tem mais algumas ali vou lavar agora mesmo né sim eu lavo minhas roupas tranquilamente e ele perguntou qual sabão de em pó eu uso eu uso ticsson a ticsson encontre x já viu a propaganda eu uso ticsson dizem que é o melhor então eu uso esse certo galera foram só essas perguntas cara eu não entendi porque toda vez que eu solto o vídeo do dex responde a galera vai comenta tudo bem agradeço todo mundo todo mundo comenta da like troca ideia mas não deixa pergunta galera deixa pergunta pode dar like vão quiser deixar alguma pergunta assim fora do dex responde pode deixar certo mas deixa o like galera por favor deixa o like que aí vai dar mais perguntas e vai ser mais legal e todos as perguntas que me deixam eu deixo o link do canal na descrição entendeu aí um vai ver pergunta de tal ai eu não sou inscrito em tal canal opa o link na descrição vou lá me inscrever e pedir uma uma retribuição né então é isso aí galera é o dex responde 2 respondendo as perguntas foi feito é muito obrigado a todo mundo certo muito obrigado a todo mundo o que está acompanhando o que está acompanhando o canal deixa seu like curta comenta compartilha e é nós vamos que vamos é alex vex na área eu vou fazer um vídeo de salves agora certo daqui uns dias sai continua acompanhando o canal que vai sair uma lista lá eu fiz uma lista gigantesca de salve peguei um caderno foi anotando canal por canal nossa tem mais de 100 canais ali que eu vou dar salve eu acho que vou fazer um vídeo em um vídeo só vou fazer em duas partes não um vídeo só vai ficar longo mas vai ficar bacana então muito obrigado galera tamo junto alex dex na área nunca se esqueça e aí né que não gravar e aí aí a